Música Servidores e estudantes da UEL decidem fazer nova paralisação no dia 24 de abril, sexta-feira da semana que vem. A decisão foi tomada hoje pela manhã em Assembleia das Categorias. A reportagem é de Fiamme, Luísa. Dia de paralisação na universidade. Hoje, professores, servidores técnico-administrativos e estudantes pararam as atividades e realizaram uma manhã de mobilização na UEL. No início da manhã, servidores e estudantes distribuíram informativos sobre as razões da paralisação. Em seguida, os manifestantes saíram em passeata pelos centros de estudos, convidando as pessoas a aderirem à mobilização. A passeata terminou no ginásio de esportes do CEF, onde foi realizada a Assembleia Unificada das Três Categorias. Segundo o diretor do Cintipro a UEL, Renato Lima Barbosa, a Assembleia teve como pauta quatro pontos principais de discussão. A questão da Previdência, que é uma nova tentativa do Governo do Estado, que agora está encaminhando novamente um projeto, que é a Previdência, que ele está tentando minar a nossa Previdência. Também está na pauta dos debates de hoje o custeio das universidades, que não foram repassados ainda. Também está, que não foram as nomeações dos concursos públicos, também está em pauta. A pauta principal da comunidade acadêmica também é o acesso, acesso e permanência na universidade. Estão questões, por exemplo, o RU, que eles não têm moradia estudantil, são várias pautas. A estudante Roberta Pereira representou o movimento estudantil e apresentou as reivindicações da categoria. É sobre acesso e permanência, que a gente está discutindo sobre a bolsa de permanência estudantil, que o SEBEC fez agora. E essa bolsa tem um valor de R$ 300,00 desde 2009, então a gente está pedindo pautas da parte de acesso e permanência, que é o aumento dessa bolsa, o aumento do número de vagas para alunos e professores na creche, dos filhos, dos alunos que possam participar. A gente está pedindo um repasse do RU, porque nós moradia estudantil, que eu sou moradora da casa, a gente está sem RU e a gente precisa de um lugar para se alimentar. E a gente quer saber o prazo que vai ter de demora para as obras ficarem prontas. E a gente também reivindica o RU nos finais de semana, para moradores da casa e para quem ficar com a bolsa estudantil. O diretor financeiro da Suel Sindicato, Arnaldo Melo, criticou o andamento das negociações com o governo do estado. O governo está dialogando com a gente, mas o principal não se resolve, que é mandar verba de custeio, que é resolver a questão da Paraná Previdência, então assim, na verdade a gente sente que o governo conversa com a gente, mas não resolve a ansiedade do público nosso das universidades. Servidores de outras universidades também se manifestam durante esta semana. O EMP, Unespar e Unioeste também paralisaram as atividades nesta terça-feira. O EPG e Unicentro realizam a Assembleia ainda hoje para definir o dia da paralisação. Ao final da Assembleia, foi feita uma votação para definir o novo calendário de mobilizações. Servidores e estudantes decidiram por uma nova paralisação no dia 24 de abril. Neste dia, será feita outra Assembleia Unificada na Concha Acústica, a partir das 9 horas da manhã. E depois, uma passeata até o Calçadão de Londrina. Agora à tarde, servidores e estudantes vão continuar distribuindo informativos nas entradas da UEL e do Hospital Universitário. Às 7 horas da noite, será realizada uma reunião aberta do Comando de Mobilização no SECA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho